O Nome Dessa São Jorge Olhando pela janela, vejo por todos os lados Engenharia de terra, preso ao telhado de barro mal lavado Quem tem paz pra vender? Moleque, anda descalço, já tá com o pé molhado Não tem massute na rua, debaixo tá tudo alagado Quem tem paz pra vender? Não espera por mim Traga luz bem acima de mim Pela massa do espelho demais Para não, eu Traga só minha sombra ou mais Te espero na esquina de trás A vista da tribo pro campo que lembra meu canto Pra mim tanto faz Oh-oh-oh-oh-oh-oh lights Oh-oh-oh-oh-oh São Jorge, por favor Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh São Jorge, por favor Olhando pela janela, vendi por todos os lados Engenharia de terra, presta telhado de barro mal lavado Quem tem paz pra vender? Moleque anda descalto, já tá com o pé molhado Não tem maçote na rua de baixo, tá tudo alacado Quem tem paz pra vender? Não espera por mim Estraga a luz bem acima de mim Pela base é do espelho demais Paraná, uê Estraga só a minha sombra ou mais Espero na esquina de trás A vista da tribo pro campo Lembra o meu canto, tanto faz Oh, 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 oh Seu Jorge, por favor Oh, 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 oh Seu Jorge, por favor Já não te peço mais um sonho meu Já não te peço nada Não, não, mas eu pedi a futebolar Onde o bairro lá pro céu me escuta Música 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 Música